Música De Cinta Batarossi e Angelo Preti ter chegado de Itália, dois dos milhares de imigrantes europeus que, após o fim da escravidão no Brasil, tinham sua passagem paga para o governo. Ele rapidamente encontrou trabalho na explantação de São Paulo e, em 1900, deu luz a um filho, Primo, que se tornou o primeiro membro da família a nascer no Brasil. Primo trabalhou duro. Ele comprou terra e criou uma família. E, por o tempo que ele morreu, em 1976, sua terra cobriu mais de 600 alqueres e ele empregava mais de 20 famílias, cujos filhos participaram da escola construída na Síquio. Seus filhos herederam o maior produção de café da região. Conforme os anos passaram, deixaram o café para a produção de leite e as pessoas partiram para a cidade. As suas casas, uma vez orgulhosas, deu lugar às plantas daninhas e ao sol. O quarto filho de Primo Preti, Genor, e sua esposa Maria, herdeu o sítio conhecido como Santo Antônio. Mas, nos últimos anos, a idade e a doença disminuíam a seu trabalho e agora, infelizmente, eles, no entanto, deveriam falecer. Seus filhos cresceram em sair da casa. Os netos têm empregos nas cidades e não há ninguém para tomar conta do sítio. A vida está movendo do passado rural à cidade do presente. Uma época que deu vida e felicidade para muitos acabou e uma nova começou. Música Legenda Adriana Zanotto